E hoje eu quero te falar sobre os acabamentos para chuveiro do Call. Afinal, quais são os mais vendidos na Leven e por que eles fazem tanto sucesso? Eu sou o Lucas de Magalhães e hoje eu estou aqui para te contar tudo isso. Vem comigo! Para começar, temos o acabamento para registro Trio. E seus principais atrativos são qualidade e preço. Afinal, ele possui toda a tecnologia de fabricação com padrão do Call de qualidade em que todos os produtos são testados e certificados para durarem a vida toda. Ele leva um nome que caracteriza seu formato. Essas três pontas aqui garantem que você encaixe perfeitamente seus dedos e acione a água mesmo com as mãos sujas ou ensaboadas. Então, se você quiser qualidade e preço baixo, o acabamento da linha Trio é perfeito para você. Em segundo lugar, temos o acabamento Nexus na versão para água fria, que é logo seguido pela sua versão monocomando. Colocamos eles na mesma posição porque estão caminhando juntos ali nas vendas. Então, é uma sugestão tanto para quem tem água fria, como para quem tem água quente e fria. A linha Nexus possui formatos mais arredondados, com design moderno e único. Seu formato de alavanca garante mais estabilidade ao abrir o seu chuveiro com as mãos ensaboadas, que é um desafio ali no dia a dia, né? O acabamento Nexus também possui um banho biníquel que garante sua maior durabilidade e resistência, permitindo que ele seja aplicado em vários ambientes. Além do acabamento comum e monocomando de chuveiro, a linha Nexus também vem para misturadores de mesa, ducha higiênica, banheira e bidê, tendo modelos disponíveis tanto na base do Col, quanto nas bases de outros fornecedores. Não é por acaso que ele está aqui nessa lista, né? Mas antes de chegar no primeiro lugar, fala sério aqui para mim. Essas listas de mais vendidos são uma mão na roda para você não errar, né? Elas são ótimas. Mas se você ainda não sabe o que precisa, se você ainda não sabe por onde começar a escolher seu acabamento de registro, calma! A gente sabe que esse momento é complicado. Então gravamos um vídeo sobre como escolher o seu acabamento para registro e outros com as principais dúvidas respondidas por especialistas. Vou deixar tudo aqui na descrição. Vamos descobrir agora qual é o nosso primeiro lugar e campeão de vendas? Em primeiríssimo lugar, temos o acabamento monocomando Lift, que é ideal para quem quer garantir seu banho quentinho naqueles momentos de mais estresse ou frio. Mas por quê? O acabamento monocomando é aquele que permite que uma única alavanca acione tanto água quente quanto água fria. Mas olha, não é o acabamento que vai garantir que a água saia quentinha. Você precisa ter um ponto de aquecimento central ou um aquecedor elétrico acoplado ao seu chuveiro. Já temos um vídeo aqui explicando sobre isso e eu vou aqui deixar na descrição para que você dê uma olhada sobre isso, caso ainda não saiba. Tá bom? O fato é que se você já tem água quente em casa, esse é um queridinho por seus traços leves, simétricos e seu acabamento biníquel que proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão. Afinal, sabemos que a área do box é uma área submetida a muitas variações de temperatura e outros produtos como shampoo e sabonete em contato com material constante. E a qualidade é tanta que a Docol te oferece garantia para a vida toda. É isso mesmo, a vida toda. E uma coisa super interessante é que esse acabamento está disponível tanto para a base Docol quanto para a base de outras marcas. É só dar uma olhadinha ou falar com a gente. Esse acabamento também se encaixa perfeitamente em duchas higiênicas e banheira. Demais, não é? Você gostou dessa lista? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se quiser saber algum top 3, conta aqui para a gente também que vai ser um prazer gravar para vocês. E até a próxima!